Bom galera, antes de começar esse vídeo aqui, mano, eu quero dizer pra vocês que esse vídeo, ele é um pouco, digamos assim, antigo Eu tinha passado esse vídeo no meu outro canal, que eu tinha criado E eu tô trazendo ele pra esse canal por quê, galera? Porque eu vou voltar a fazer thumbnail Essa thumbnail é bem antiga Essa que tá aparecendo pra vocês é uma das mais atuais que eu tenho, beleza? Vou tá voltando aí a fazer speed art, fazer thumbnail E gravando outras coisas pra vocês, live, etc Então mano, deixa o seu like, compartilha o vídeo, beleza? Vai ter sorteio pra vocês, tamo junto Esse é um vídeo de quando eu tava aprendendo há um tempo atrás, há muito tempo atrás Então eu espero que vocês curtam, beleza? Até o próximo vídeo, valeu, falou e foi E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Where are you? You were the shadow to my light Did you feel us? Another star You fade away Afraid our aim is out of sight When I see us Alive Where are you? These shallow waters Never made what I needed I'm letting go A deeper guide The eternal silence of the sea I'm breathing Alive Where are you now? Where are you now? Under the bright The faint light You shed my heart on fire Where are you now? Where are you now? Another dream Another dream Where are you now? Another dream I'm letting you Under the sea Under the sea Where are you now? Under the dream I get up and I'm spending it all I like it, like it, like it, like it I like it, like it, like it I like it, like it, like it, like it, like it I like it, like it I like it, like it I like it, I like it I like it, I like it, I like it I like it, I like it, I like it Obrigado.